Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Estou aqui morrendo de saudade de vocês e espero que vocês também estejam, né? Bom, hoje a gente vai resolver algumas questões de língua portuguesa a partir da nossa série IDR Resolve. Então eu peço que você localize aí no seu material, volume 1 ainda, do nosso material positivo. Verifique lá o capítulo 3, tá bem? Nesse capítulo a gente tem estudado o conto popular, que é um conto que vem sendo transferido de geração a geração. E a cada transferência dessa a gente tem então uma fórmula, né? Uma nova estrutura que esse mesmo conto se apresenta. Então veja lá na página 56 a questão que é apresentada para a gente. Preencha o quadro a seguir, indicando a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho das histórias. Então nós vamos analisar juntos aqui os dois textos que são A Mulher do Piolho e A Mulher Teimosa, beleza? Vamos lá. O primeiro texto é A Mulher do Piolho. Vamos fazer então a leitura. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Entre outras palavras injuriosas, chamou-lhe de piolento. Mentes, retruca o marido, não tenho piolhos. Tem sim, tens piolhos sim. Esgotada a paciência, o marido batia ali e ela sempre a dizer, tens piolhos, tens piolhos, piolhos, piolhos. O marido, enfim, amarrou-a com cordas e desceu a um poço. Com água pela barba, ela respondia sempre a mesma injúria. O marido fê-la mergulhar e ela, já sem poder articular palavra, pondo as mãos fora da água, fazia cascar as unhas com o gesto de quem esborracha o asqueroso inseto. Então vamos agora verificar aqui a estrutura, situação inicial, conflito, desfecho, enfim. Vejamos então que a nossa situação inicial, ela se configura aqui a partir da mulher, por qualquer motivo, travar-se ali com o marido, indignar-se com ele e, por conta disso, chamava-o de piolento. O nosso conflito existe justamente nesse fato, também, de ela chamá-lo de piolento e logo em seguida eles ficarem ali retrucando. Eu não sou piolento, não, tu és sim, e assim por diante. O nosso clímax acontece, ou seja, o que é o clímax? É o ponto alto da história, né? É o momento em que chega o conflito ao seu ponto maior. E ele acontece quando o marido pega a mulher, amarra numa corda e desce num poço. Ou seja, né, ele vai jogando aos poucos a mulher dentro do poço. E o nosso desfecho final é o seguinte, depois de ela já estar no poço e ainda continuar falando as injúrias em relação ao marido, ele vai aos poucos descendo e quando ela já não pode falar, porque a água já está na altura da boca, ela continua com as mãos para fora do poço e fazendo o sinal, então, de esborrachar o asqueroso inseto, que é o piolho. Beleza? Então, aqui você consegue, então, preencher o primeiro quadro referente ao texto A Mulher do Piolho. Vamos, então, para a análise, leitura e análise do segundo conto. Diz assim, A Mulher Teimosa Foi mais para baixo e quando já lhe chegava a água à boca e não podia falar, então, levantou os braços e só com eles de fora fazia o gesto de quem mata piolhos, não é? Então, a gente vai também verificar aqui quais são os elementos da narrativa do enredo. A começar pela situação inicial. Era uma mulher que era muito teimosa. O conflito, ele parte, né, do nosso personagem masculino, então, ser chamado pela mulher de mata piolhos. O clima que se dá, justamente, tal qual o texto anterior, quando o homem pega a mulher, né, e coloca num poço e aí também vai conduzindo essa descida dela gradativamente. O desfecho é quando ela já não consegue mais falar e continua com a expressão indicando que ele mata piolhos, tá bem? Então, aí eu espero que você tenha realizado a sua atividade. Se não fez, aproveita para fazer e você que fez e teve algum errinho, por gentileza, corrige. Tchau, tchau, até a próxima.